E aí rapaziada, achei que no último bacana Como é que vocês estão? Beleza, joia? Rapazes, estamos aqui direto na fazenda Onde nós vamos fazer Mais uma entrega, mais uma descarga Fazenda aqui não é fraca não Aqui o trem é doido Passando aqui só para deixar aquele alôzinho para vocês E convidar vocês para assistir o vídeo aí Que eu quero mostrar para vocês a estrada de chão E onde é que paga o pedágio ali E mostrar a descarga lá de Carolina Beleza? Vamos fazer uma série de vídeos aí Rodando pelo Maranhão Beleza? O abraço de hoje vai para Rodrigo Ribeiro De Pozo Alegre, sul de Minas Pozo Alegre é a terra do morango, né? Luadilso de Teutônia, no Rio Grande do Sul O João de Dona Ema Dona Ema fica ali perto de Doutor Pedrinho Ali para cima, né? O Marcos de Tailândia Cícero Gomes de Ituporanga Eu tenho bastante parente lá em Ituporanga Tem bastante pessoal lá com o meu sobrenome Em Ituporanga O Erasmo de Araguaína, no Tocantins O Silvio de Presidente Prudente O Mauro de Barretos O Luizão Ivera de Gusolândia, no São Paulo O João de Estrela, no Rio Grande do Sul O Adilso de Uberlândia O Rude de Curitiba O Alberto lá no Japão E... peraí, deixa eu ver aqui A Binadab de Balsas Daqui a pouco saindo daqui, né? Vamos para Balsas O vídeo de amanhã vai ser ali em Balsas Beleza? A Isabelle de Macaé, no Rio de Janeiro Ela diz que o pai dela assiste nós lá E... em Pumirim O Piá do Silva O Piá do Silva em Pumirim, em Santa Catarina Também fica ligadinho com nós lá E... novo repartimento Mandar um abraço para o novo repartimento No Pará Que é... se eu não me engano É onde mora o Gordinho da Pressão O boiadeiro mais famoso aí do Brasil E... ananás no Tocantins E também para o Lucas de Trindade No Goiás Beleza, galera? Vamos lá para o vídeo Vamos assistir Sem perder muito tempo Valeu Roda a vinheta lá E aí, rapaziada Começou aqui, ó 40 km de chão aqui 40 para ir 40 para voltar Vai virar 80 80 km de chão Ali na entrada Meu bigodinho já pegou no chão Nem parei para ver Só deu aquela raspadinha ali Nem desci para ir lá ver Não sei ainda se danificou Vamos ver A hora que foi combinado o frete lá A moça falou no Valor Eu falei Não, mas aí não tem como Porque eu conheço a região Mais ou menos ali E aí, pendeu para a fazenda É tudo estrada de chão Olha aí, rapaz Pendeu para a fazenda Aí é tudo estrada de chão É complicado Aí ela falou Eu vou ver com o meu gerente aqui Vamos ver o que dá de fazer Para nós melhorar esse frete Eu digo Se melhorar, nós vamos Lembra que eu falei para você Que nós acertamos os preços Que eu estava guardando uma carga de piso Aí liberou essa daqui e tal Aí eu já vim ciente disso daqui Quando eu peguei a nota Porque tem uma tal de fazenda Canabrava Que é para frente aqui Que ela dá 90 de chão até lá E vira 180 aí de volta E a saída é por aqui Porque eu tenho mais entrega para cá Entendeu? Aí... Na hora que falou nessa região aqui Na hora já me veio na mente ali 100, 150 quilômetros de chão Quando eu vi esse frete lá No frete de Braz eu peguei Aí... Somei e fiz as contas ali Eu digo não, mas daí não dá Se ela melhorar eu vou Daí já falei, né? Eu digo não Para a região ali é cheia de estrada de terra Chão Daí... Aí estamos indo aí Vamos ver Aí já tem coisas que O cara tem que estudar Ver bem antes Se não... Então já era Tipo aquela estrada lá Do gelado lá Que eu fui com o Nene Lá também O frete era top É um fretão Não existe frete no Brasil Igual aquele que nós fomos lá Veio mensagem para o Nene E tudo Só caminhão traçado E tal Quer dizer Nós entramos lá já cientes Sabendo, entendeu? E tudo foi combinado, né? O Nene ia me puxar E tal E... O frete era bom Aí foi onde eu encarei Sabe? Tem coisas que Tem que analisar bem antes Já pensou? Se eu não desço aqui Eu venho pelo frete que ela ofertou Daí eu tomava prejuízo Dá um conhecimentozinho Às vezes o cara não conhece Mas aí liga Pergunta Fala com alguém que já foi Tenta descobrir como é que é a região Antes de carregar, galera Antes de carregar Que depois que carrega Aí o compromisso é teu Se botou a carga em cima do caminhão Tem o compromisso de entregar Não interessa onde Não é assim? Vamos embora aí Seguimos aí Firme e forte No tapetão caipira Tem uns lugares meio apertadinhos Ali pra trás Agora já largou de novo Uma pontezinha bacana Vai passar aí pelo jeito Comecei a filmar na hora certa Vamos deixar... Ah, agora eu entendi Por que era bem largo lá Era pra alinhar a carreta E daí, rapaz? Passemos ou não? Vamos embora? Opa Batimos Faz essas pontas Geralmente vai dar um soco Quando entra Até que essa não Olha aí Bora lá, bora lá, bora lá Vai que dá, vai que dá Passemos Estão assistindo um videozinho Lá daquele Vocês devem ter assistido O caminhão garagado de tora, né? O bicudinho lá O truque caiu Quebrou o pilar da ponte Aí tem um cara narrando Vai, otário Vai, otário Será que não tem outro lugar pra passar? É obrigado a passar por aí Vai, otário Passa, otário Tu não vai ver que vai cair Tem cada um, né, rapaz? Tem cada um, né? Tem o cara narrando ali Com a convicção Torcendo pra que caísse Ah, não tem outro lugar pra passar Cada um com os seus conhecimentos, né? Esse tipo de pessoa O dele é bem reduzido, né? Com certeza Parar de filmar aqui, rapaz Gelado, quer se desmanchar Peso ali Daqui a pouco nós mostramos Mais um trechinho ali Comecei a filmar na hora certa Vai ter uma pontezinha Pra mostrar pra vocês ali Ó, rapaz Aqui é o pedágio, ó Aqui é o pedágio Aqui paga o pedágio Aqui paga o pedágio Mala atenção das estradas Não sei o que E pá, tal Aí aqui É o pedágio aqui, ó Vou apagar Depois eu continuo Mostro pra vocês aqui Valeu Ó, rapaz Aqui, ó Aí é a entrada Ali tem uma placa Dizendo Dizendo Cadê o cara? Dizendo Ali é a divisa do município Não, daquela ponte ali Não, né? Que tem uma placa Carolina É? Carolina Então, rapaz Aquela ponta ali Nós vamos passar ela daqui a pouquinho Sabe por que Que eles cobram o pedágio? Acabei de pagar aqui, ó Por causa disso daqui, ó Isso aqui Que é a rua É o fazendeiro, né? O pessoal da fazenda É a cena especializada A cena especializada, né? Olha aqui, ó Aí por isso É que a gente paga o pedágio Olha Olha as placas aqui, ó A manutenção da ponta Ah, tá aqui, ó Que eu vi até Tinha um motosserra ali Olha aqui É por isso que a gente paga Pra eles poderem manter a ponta Olha aqui A máquina arrumando Olha A lameira lá Tem um caminhão que a roda pra cima Cadê? Aqui o caminhão que caiu pra grota E o trator da fazenda O trator desse especializado Tira fora Destomba Olha Consertando as pontas Com o trator de esteira abandonado Aí É por isso que daí Eles cobram o pedágio aqui Porque eles fazem a manutenção Tá aqui, ó Manutenção das estradas Entendeu? 11km, você falou, né? Vamos embora Beleza Falta 11km Pra nós chegar até na entrega Na próxima Vamos embora Bora lá Esqueci até da nota, rapaz Esqueci a nota ali contiga Valeu É porque o pedágio é pago em cima do peso da nota Entendeu? Aí conforme o peso Eles cobram o pedágio Aí essa minha entrega aqui Que era mil e poucos quilos Eu já tinha falado pra vocês Que a primeira entrega é mil e poucos quilos Aí ele falou Não, rapaz Eu sou obrigado a te cobrar mais Porque Porque tu tá carregado completo aí, cara Vai ficar mil e poucos quilos aqui Mas tu vai voltar Tu tá passando a ponte carregada aí Com esse peso todo Tu tá utilizando aí Com esse peso todo Eu digo Não, acho justo, beleza? Ah, tantas toneladas Pá, tal, tal Paguei o preço pra ele ali E também disse embora Pedágio na estrada de chão Falei pra vocês Pouca gente conhece isso aqui, galera Pouca gente conhece Isso aí Quando eu falo assim Bora conhecer o Brasil comigo É disso aí que eu tô falando Vamos mostrar o que ninguém mostra? Olha aí, ó Sim, bora Aí o zão bonito aí, ó Travando Pro nosso Brasilzão Mas vamos nós Diz ele que dá Dá 11km aqui Até na minha Na minha descarga Até na fazenda Onde eu vou ali Beleza? Daqui a pouquinho Eu já volto aí Com mais um trechinho Do tapetão caipira Valeu, galera! Então ali Já que Alguém tá curioso pra saber o preço do pedágio É 4 reais por toneladas E eu vou ser bem sincero com vocês É absurdo É Cobrar o pedágio Do lugar nisso aqui Só que isso aqui é a empresa terceirizada Que Que as As próprias fazendas Os fazendeiros contratam, sabe? O pedágio aí é praticamente Dos fazendeiros Que Tomaram essa decisão aí, rapaz Eu vou ter que arrumar a estrada Pros caminhão poder vir buscar o boi Pro caminhão poder trazer o adubo Pro caminhão poder trazer o veneno Igual eu tô trazendo agora Fazer estrada Fazer ponte Os caras se cansaram de esperar Pro governo Pro prefeito Pro presidente Pro coisarada E tomaram atitude Estão fazendo por conta própria Ah, mas tá trancando a rodovia Tá É O direito de ir e vir Não sei o que Cara, propriedade particular Tudo isso aqui Os fazendeiros se juntaram Pra fazer isso Então praticamente Nós estamos andando Dentro de terras particulares Essa rodovia aqui, ó Queira ou não queira Vai ter gente aí Que entende muito mais do que eu Pode comentar aí É Me ensinando De um jeito diferente Mas isso aqui é propriedade particular Enquanto não demarcar certo Tem a Lá tem a A cerca Lá do outro lado também tem Demarcando certinho O perímetro Como se fosse Estadual Mas é particular É cortando fazendas Particular Né Claro que existe algo a ser feito É Emancipar Que se fala Não sei como é que é o certo A rodovia aqui E o governo Toma conta, né Asfaltar isso aí Olha aí, ó Vai acabar com tudo Meu Deus do céu Rapaz Caiu Até condições não Vamos parar Vamos parar Vamos parar Porque senão não vamos ficar da pé Aí, ó Tá vendo que pagar um pedaço Pra andar na estrada Desse jeito aí Só que aí Se for olhar pro lado Pro lado positivo Tu paga pedagem Em algumas estradas aí Que tá na mesma situação Esse pedagem É 4 reais a tonelada 3 vezes 4 12 30 toneladas 120 pila Aí tu não paga pra voltar É a ida e a volta Se for comparar Com os pedais Da rodovia de São Paulo Só que São Paulo Tem estrada, né Pô São Paulo tem rodovia São Paulo cobra pedagem Mas tem estrada, né Mas se for comparar Com o preço de São Paulo Nós temos lascado, né Tá E aquela 163 lá Que é tripidação É de Cuiabá pra frente ali Que é pura tripidação Sem acostamento Sem nada E paga pedagem igual E aí, como é que faz? É, isso aí Alguém tem que tomar conta, gente Alguém tem que fazer alguma coisa Quando eu falo aí Alguém tem que fazer alguma coisa É complicado Ali tem uma sede E uma fazenda Ali tem uma plaquinha Pela quilometragem Que o cara falou Tá dando por aqui já Eu acho que Se não for essa daqui É uma bem próxima Vamos ver o que tá escrito Naquela placa ali O negócio é que Pra ir lá Dá outras voltas Daí Vai que não é Tem que voltar Vamos ver o que que diz A placa aqui E agora Olha aí Não fala nada Eu vou na tal de fazenda Irene Mas não marca nada Essa placa aqui Eu achei que marcava Alguma coisa Mas acho que é comercial O negócio de carro E lá dentro Pra eu entrar Lá tem um carreiro de posto Talvez tenha uma rua lá Porque essa daqui Não sei se vai pra lá Vamos ver E o que eu tô achando Interessante Porque eu tô carregado Com veneno Então provavelmente É pra lavoura E não pra boi Às vezes é uma coisa Pra pastagem Mas essa daqui Eu acredito que seja Pra lavoura Pra não ter Nenhuma placa De nada aqui Não sei se vou lá dentro Perguntar Acho que eu vou Apela a perguntar Se não for essa Mas eles vão saber Onde é né Mas não tem uma placa Não tem nada Vou entrar com o caminhão A chance de ser aqui É grande E se não for A gente volta Esse solarão aí Eu vou levar muito tempo A ir lá até Perguntei pra rapaziada Ali é aqui mesmo Rapaz É aqui mesmo É aqui mesmo Também em casa Deu boa Deu boa É aqui mesmo Eu acredito Que ele vai querer Descarregar lá Pelaquele galpão Vagarinho Pra não fazer muita poeira Vocês não tem ideia Aí Vai querer descarregar Por aqui eu acho Vou parar aqui Um pouquinho antes Pra não fazer muita poeira lá Vamos ver Parar aqui Até por respeito né Chegar e entrar Na casa dos outros assim Bora lá Bater um papo Ver o que o cara me fala Olá rapaz Rapaz Vamos ver se no vídeo Mostra pra vocês Olha aqui Não dá pra ver né No vídeo não mostra galera O enxame de abelha Cadê? Não dá pra ver Aqui ó Tem um enxame de abelha ali Que tá vindo lá ó Que é das coisas mais sérias do mundo Aí o cara saiu correndo Foi lá pra dentro E entrou e foi e tal Corre motora Vem pra casa De que nada Rapaz A abelha A abelha só A abelha não dá nada Não faltava mais nada Eu corri da abelha Aí a abelha Eu me lembrei do Jair Lá em cima da casa Rapaz Não dá pra ver Ah não dá pra ver Um enxame Não dá pra ver Dá pra ver Parece que dá pra ver Um vizinho ali Ó as abelhas É força de abelha Aí eu pensei assim Eu digo Ah agora fuzido de abelha A abelha não pega nada Só se o cara der um tapa nela Ô rapaz do céu Já me veio Uma já me ferrou num braço E outra me ferrou na perna Vou diga Abra a porta aí Abra a porta Que eu quero entrar no teu quarto aí Já entrei dentro do quarto do cara Lá ó Aquela portinha ali ó Já entrei lá pra dentro Ah não vou sair mais né Enquanto as abelhas fossem embora Tu é doido Tardando pra caramba Então rapaz Já conseguimos até um wi-fi Olha as abelhas Não dá pra ver no vídeo né O vídeo não mostra Uma ferradinha de abelha Também não quer dizer nada Ah Tu mediu Já enroscou no cabelo Vou lá de ligar o gelado Vou deixar paradinho ali Mas ele tá Eu perdi um pisca rapaz Ó já conectou no wi-fi aqui ó É o wi-fi visitante E senha livre Nem tem senha Eu falei pra vocês Tinha pegado o bigodinho no chão Olha aqui ó Deu só uma raladinha de nada Eu perdi a seta Lembra daquele livro Eu falei que tava frouxa a seta Ela tava quebrada dentro Tava quebrada dentro Eu amarrei Fiz uma gambiarra aqui Mas não deu certo Acabei perdendo aqui Pegou no chão Mais um pouquinho Nós quebravamos o bicho Mais um pouquinho Nós ficava de a pé Então rapaz Vou cerrar o vídeo por aqui ó Por enquanto Aí depois eu mostro a descarga Pra vocês ali Tá bom Fechou? Daqui a pouquinho Nós voltamos E aí rapaz Quando eu falo que o Iveca é um trator Não é por menos Ali onde é que nós estamos O trilho do Bagual Nós já terminamos a descarga Uma entrega concluída com sucesso Beleza rapaziada Tudo bom Beleza rapaziada Beleza rapaziada Obrigado.